Olá meu aluno, aqui sou eu, professor Elvis e a partir de agora a gente começa mais um curso da Magido.com denominado Lógica de Programação seja bem-vindo a mais um curso já queria te dar os parabéns por estar aí nessa longa caminhada que é o estudo a gente vai partir agora para um assunto muito interessante e importante na sua vida que quer seguir a carreira de TI não só para programação o russo tem o nome de Lógica de Programação mas não é só para você que quer seguir nesse rumo aí da Lógica de Programação você tem que você, qualquer que seja o rumo que você quer seguir no rumo do TI Lógica de Programação é essencial é a lógica que você vai ter para trabalhar com suporte com redes, com internet e com a programação em si qualquer área do TI que você for trabalhar você vai necessitar da Lógica de Programação então é essencial até mesmo para quem não trabalha com programação, para quem não trabalha com TI também vai utilizar, porque Lógica é uma coisa universal você vê aí que o nome do curso é Lógica de Programação porque a gente vai pegar a Lógica e vai utilizar ela na programação mas Lógica é uma coisa universal você tem que ter Lógica em tudo que você faz na vida você vai ver nesse curso que você vai estar seguindo comigo que tem muita coisa que você talvez até já conheça mas não da forma que vai ser mostrada porque é o seguinte, Lógica é uma coisa só Lógica é você saber o que fazer e quando fazer da forma e qual forma, de que forma você vai fazer aquilo isso é ter Lógica Lógica não é nenhum bicho de sete cabeças na verdade a Lógica é uma coisa bem simples mas é uma coisa que tem que ser seguida à risca porque se você não seguir a risca, você não tem uma sequência lógica e logo você não está trabalhando de uma forma correta então essa apresentação do curso, a gente vai ter conteúdo bem grande, são 43 slides mas tem muita prática e tem muita coisa que eu vou falar em cima dos slides os slides são coisas bem enxutas são assuntos divididos em tópicos mesmo o slide não vai ter nenhum material didático o que você talvez chegue a necessidade é material didático eu vou estar te mostrando no decorrer do curso como conseguir isso mas assim, o slide aqui ele só segue uma ordem cronológica, uma ordem lógica já seguindo, já botando para você para pensar em raciocinar sobre isso mas vai ter muita coisa para ser falada beleza? os slides só tem os tópicos sobre requisitos a gente vai precisar de pouca coisa nós vamos trabalhar com pouca coisa mesmo nós vamos precisar, acredito que talvez em alguma parte do curso de navegador com certeza vamos trabalhar com o Notepad++ quem já fez meu curso conhece o Notepad++ que é esse editorzinho aqui se você não sabe como instalar ele se você não tem ideia de como fazer isso a gente tem uma seção no nosso site que é voltada para todos os tipos de básicos relacionados ao nosso curso ou até mesmo a informática e você pode aprender só como instalar Notepad++ e como instalar Firefox e como fazer coisas básicas desse tipo preparar o seu computador para trabalhar com programação isso tudo está lá no nosso blog e você provavelmente vai ter junto do seu curso um link já leva direto para essa sessão onde você já pode estar vendo tudo isso aí você pode estar se perguntando caramba, que negócio é esse? eu fiz os cursos anteriormente e o nome era Legado Freitas e agora é Magedo? como assim? você pode estar vendo aqui embaixo que está Magedo e aqui na capa está Legado Freitas o negócio é simples a gente fez esse nome Legado Freitas para fazer os cursos mas na verdade eu sempre fui a Magedo essa marca foi uma marca que eu inventei alguns anos atrás e eu uso até hoje eu só quis fazer uma marca diferente para trabalhar com os cursos que foi Legado Freitas mas no final das contas eu acabei percebendo que se eu quisesse fazer mesmo como esses cursos sou eu que faço e como esses cursos seguem a minha história porque eu deixaria a Magedo de lado foi isso que eu acabei pensando depois então eu fiz dois cursos CSS e HTML com o nome Legado Freitas mas todos providos pela Magedo que são os cursos feitos pela marca que eu que administrei então acabei seguindo agora o nome Magedo mas é o seguinte o que importa sou eu que estou aqui dando aula para você não é tipo passando conhecimento eu nunca vou mudar e é essa que que é a grande sacada beleza mas agora provavelmente agora esse curso vai estar sendo passado para você pela Magedo então tanto você vendo aí como Magedo como Legado Freitas é a mesma coisa não é todos os dois são meus então todos os dois estão seguindo os meus direitos autorais próxima aula a gente continua já passando para o curso nos próximos slides até lá